Música Bom, estamos aqui convidados pelo CELUB, recebemos o convite, a equipe da Brigada Paraquedista se fez presente e nós temos tido o privilégio de poder ser apoiado pelo General Comandante da Brigada, também pelo Coronel Sintra Vidal e a vocês que estão nos assistindo, digam que vale a pena esse trabalho, porque através desse apoio temos conhecido e recebido de nossos comandantes para poder, a chance de divulgar o esporte que tem trazido muita gente para a sociedade, incluindo novos atletas é um atleta que tem fortalecido também o nosso ambiente e até o nosso motivo fim de treinamento militar que é aqui, nós encontramos essa diversidade temos aqui o atleta Arcanjo, que é o campeão dentro da categoria 7-3 que se desenvolveu muito no trabalho e treinamento lá então acredito que vocês também, por gentileza, se esforcem que vale a pena seguir esse caminho que é o judô, o caminho suave Arcanjo Arcanjo Eu sei que você tem o hábito de fazer algumas coisas bastante interessantes, como por exemplo, esse belo hipon que você deu hoje explica pra gente como você consegue fazer esse malabarismo dentro do tatame O segredo é só treinar, é mil quedas por dia e treinar, 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 não tem segredo A perfeição só é treinando mesmo e muito apoio, né, nosso Taxi Vani e a galera também que tá aí da Brigada Paraquedista, né Treino, treino, é um segredo, não tem outro caminho Tchau Legenda Adriana Zanotto